Música Música Como a liderança pode ser efetivamente uma liderança na transformação da gestão pública? A liderança em qualquer organização e também na organização pública é ter um papel muito grande de transformação, de aprimoramento da cultura organizacional. Mas é muito importante a gente perceber que a pessoa na função de liderança ela vai ter que fazer uma opção de carreira, ela vai ter que abrir mão de alguns aspectos da sua vida profissional. Muitas vezes as pessoas não percebem isso. Pensam às vezes na posição de liderança como uma posição de mais status, de maior ganho, mas não pensam no ônus da posição. É importante nós dizermos que o líder se caracteriza como um gestor dentro da organização quando ele está na arena política da organização. Ou seja, ele está disputando recursos que são escassos dentro da organização e esse estar na arena política exige da pessoa uma característica muito particular. Muitas pessoas são bons técnicos, são bons profissionais na área funcional, mas não percebem que na posição de gestor, na posição de líder, ele vai ter uma demanda que não é uma demanda técnica, que não é uma demanda funcional, é uma demanda política. E o que nós vamos observar é que nem sempre a pessoa ela tem o que a gente poderia chamar de estômago para a arena política da organização. E o que nós assistimos em muitas organizações, não só públicas, mas nas privadas também, pessoas que são bons técnicos, vão para uma atividade de liderança e elas não conseguem incorporar as necessidades do papel de líder. Eles continuam atuando como se fossem técnicos ou profissionais funcionais. Então, por isso a importância hoje das organizações de preparar as pessoas para assumir posições de liderança e não simplesmente colocar um bom técnico na posição de liderança, que é a característica hoje predominante nas empresas privadas e públicas. Particularmente nas empresas públicas onde você tem uma demanda técnica muito grande na posição, como há operações de engenharia, medicina, onde isso é mais comum. Legenda Adriana Zanotto